Essa é a amiga de verdade, viu, Preto? Até frieira eu tô cuidando, meu Deus do céu! Ele sempre teve as melhores amigas dele, é... Aí ele também se coisa, é mulher, é... Elas gostam, meu irmão! Você gosta de estar com as mulheres, por quê? Porque elas mimam, né? Vira tudo mãe dele, como é que pode um negócio desse? Você quer mimar também, Preto? Ô, Preto! Eu não tô na frieira, não! Essa camisola é broxante, Senhor! Ô, Preto, mas vai dar... Você tem que lembrar quem tem ele embaixo dela! Um cunhão inchado, roxo! Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Olha, quase caiu a mina ali! Gente, o que é isso, hein? Volta e não acaba mais não, hein? Gente, que loucura! Vem, meu filho, corre, meu filho! Vamos, meu filho! Giro! E o que foi isso aí? Pega aí, gente, tô cansado! Devagarzinho, pra não quebrar resguardo, pelo amor de Deus! Menino, quando o povo veio, o povo vai ficar besta, viu? Vai ficar, você ficou, não foi safado! Eu fiquei porque eu vou usar e abusar! Tanto tempo no bacon, agora no filé de mim, eu não vou papar não, hein? Vai papar sim! Tem-se que... E aí Ah, ah, ah!